Olá, seja bem-vindo ao canal Venho para mais esta notícia, uma triste notícia de uma morte de um ator da Rede Globo que até esta no elenco da reprise da novela Chocolate. Com pimenta, mas antes peço que deixe o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sino de notificação. O ator Mário César Camargo morreu, ele estava longe da televisão desde 2016, ele participou de Chocolate com Pimenta. Atualmente em exibição especial na Globo, Camargo, que morava em Belo Horizonte desde 1988, sofreu uma queda e não resistiu aos ferimentos o ator já tinha seus 75 anos. Na televisão, o artista esteve em Partido Alto, 1984, O Cometa, 1989, Terra Nostra, 1999, Coração de Estudante, 2002, Começar de Novo, 2005, Hoje é Dia de Maria, 2005, Sob Nova Direção, 2005, Cidadão Brasileiro, 2006, Amor e Intrigas, 2007, Água na Boca, 2008, Insensato Coração, 2011, 2011, que foi sua última novela, e a série Supermax, 2016. Em Chocolate com Pimenta, ele fez uma breve participação como maquinista de trem. Antes disso, viveu um papel de destaque em Terra Nostra, como Anacleto. Mário, que nasceu em Marília, SP, iniciou sua carreira artística no Centro Popular de Cultura da União Nacional de Estudantes, no começo da década de 1960. Fez cursos de teatro com Eugênio Cusne e Antônio Abujara, e viu sua carreira deslanchar em 1982, quando interpretou Giovanni Barachetta, em Bela Cial, de Luiz Alberto de Abreu. Também atuou em diversos filmes. O ator era casado com o psicanalista Mônica Belisario e tinha uma filha Laura. Uma grande perca triste, né gente, que ele descanse em paz e que Deus reconforte o coração de toda a família. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal.